No toque do Parra da U Naquele pique novinha, eu tô de lance e tu tá bem Joga no meu time, de nota eu te dou cem E talvez daquele jeito, eu sei quem tu representa Mas 360 na piroca que tu senta Se for magrinha, eu me amarro no pique que eu passo mal Naquele pique, magrinha gostosa, xereca afunda, ela já aguenta pau Se for magrinha, eu me amarro, me amarro, me amarro Se for magrinha, eu me amarro Se for magrinha, eu me amarro Se for magrinha, eu me amarro DJ Gomes, ele que tá no toque do Parra da U No toque do Parra da U Naquele pique novinha, eu tô de lance e tu tá bem Joga no meu time, de nota eu te dou cem E talvez daquele jeito, eu sei quem tu representa Mas 360 na piroca que tu senta Mas 360 na piroca que tu senta Se for magrinha, eu me amarro no pique que eu passo mal Naquele pique, magrinha gostosa, xereca afunda, ela já aguenta pau Se for magrinha, eu me amarro, me amarro Se for magrinha, eu 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 me amarro E que eu amo Se for magrinha, eu me amarro Você vai me amar, eu te amo Se for magrinha, eu te amo Me amarro Obrigado.